Mensagens Restauradoras, apresenta, Irmã Marcela Siqueira, com a Poesia, Rompendo a Multidão, poesia de sua autoria. Divulgue e se inscreva nesse canal, e nunca se esqueça, que você também, pode romper a multidão. A Bíblia nos relata várias histórias, de fé, coragem e determinação. E hoje falarei dela, daquela que enfrentou uma grande multidão. Doze anos padecendo, mas sem nunca desistir. Ela sabia, tinha fé, que um dia ia conseguir. Ao saber que Jesus ia passando em meio àquela grande multidão, não perdeu a oportunidade de mudar sua condição. Todos seguiam o mestre, em busca de um milagre. E ali estava ela, com muita fé e grande coragem. Ela sabia que nele habitava o poder, para daquele mal a curar. Então reuniu todas as suas forças, e na hora de seu vestido ela conseguiu tocar. Num ato de fé e coragem, ela rompeu o medo em meio à multidão. Não podia estar ali, mediante a sua condição. Era considerada impura, excluída da sociedade, e durante doze anos, vivia sem nenhuma dignidade. Como ela insistiu, para conseguir no mestre tocar. Ela enfrentou a multidão à sua volta, e não deixou de caminhar. Ela já havia gastado e perdido tudo, e mesmo assim ela tão somente a creu. Tocou nas vestes de Jesus, e a cura recebeu. Depois de sentir o toque, Jesus perguntou, Saiu virtude de mim, quem foi que me tocou? Ela respondeu, temendo e tremendo. Fui eu, Senhor. E ele disse, Filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Quantas vezes o desespero só nos faz enxergar a multidão, E paramos à beira do caminho, tão próximos de receber o balardão. Se hoje você pudesse estar naquela cena, Mesmo que pela sua imaginação, Se você estivesse lá, qual seria a sua petição? Jesus quer operar milagres, mas só depende de você. Rompa a multidão que te oprime, E que te impede do seu milagre receber. Se ela tivesse focado no que via à sua frente, Teria voltado para a sua casa, triste, vazia e doente. Mas a sua fé foi bem maior, Porque ela não parou diante do que via. E pela fé ela recebeu, O que precisava e buscava naquele dia. Faça como ela, E nunca deixe de crer. Jesus está passando aqui agora, Ele quer curar você. Ainda que tenha perdido tudo, E só enxergue a multidão. Insista mais um pouco, Não desista, meu irmão. M� Mmm Mãos